Graça e paz a todos. Se você me vê pelo YouTube, sugiro também que acompanhe o canal Vieira Thiago TV no Facebook e vice-versa. Como você vê aqui do lado direito da minha tela e do lado esquerdo da sua, esses endereços que estão a aparecer aqui. Então, clique em qualquer link que estará na descrição, seja do Facebook, assim como do YouTube, para que você possa acompanhar o canal em todas as plataformas. Também, aqui no Rodapé está a aparecer o contato caso você queira anunciar a sua marca e eu faço de forma gratuita. Caso você esteja interessado em montagens de tijoleiras, manutenção e pintura, visite o projeto MBT Service. Eles estão localizados em Maputo e prestam bem os serviços. Os endereços estarão passando agora aqui na sua tela, então caso esteja interessado, entre em contato. E caso também você tenha um projeto e deseja fazer sua construção, entre em contato com esse projeto de arquitetura, para que você possa realizar os seus sonhos. É só entrar em contato com essas empresas, caso você esteja interessado, e falar que viu o anúncio aqui no canal Vieira Thiago TV e receberá um desconto. Sem mais delongas, vamos ao assunto. Sobre a questão que não quer calar, será que existem profetas nos dias de hoje? Será que Jesus disse na sua palavra que poderia enviar profetas? Então é sobre esse assunto que eu vou abordar neste vídeo. Preste atenção, fique aí, não saia até o final. Vamos abrir a palavra do Senhor no livro de Lucas, capítulo 16. Vamos abrir a Bíblia Sagrada, que é a regra básica da fé cristã. Aqui no livro de Lucas, capítulo 16, versículo 16. Vamos ouvir justamente as palavras do próprio Senhor Jesus. Eu quero fazer a questão de te mostrar aqui o que diz em Lucas 16, versículo 16. O Senhor Jesus diz o seguinte, Ali e os profetas vigoraram até João. Desde esse tempo vem sendo anunciado o evangelho do reino de Deus. E todo homem se esforça por entrar nele. Agora a questão que eu não quero se calar é, Será que existem profetas nos dias de hoje, como existiam nos dias antigos ou nos tempos antigos antes de Cristo? A resposta está aqui, que não existem mais profetas. A lei e os profetas vigoraram até João. Só que esses profetas aqui, referidos aqui, são profetas mensageiros. Existe dom profeta? Isso está patente na Bíblia. No livro de Fesos, capítulo 4, versículo 11, diz que ele deu uns para apóstolos, pastores, evangelistas e mestres e profetas. Só que os profetas mencionados ali, são completamente diferentes dos profetas mencionados aqui. Esses profetas aqui são profetas mensageiros. Ou seja, profetas que tinham uma mensagem para um povo em um determinado tempo. O que não existe mais. Agora, se não existe mais profetas, segundo esse texto, o que existe nos nossos dias? Vamos no Hebreus, capítulo 1, versículo 1. Hebreus, capítulo 1, versículo 1. Veja o que diz a palavra do Senhor, não minha. Hebreus 1, diz assim. Havendo Deus, outrora, falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nestes últimos dias, nos falou pelo Filho, a quem constituí o herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Deus, no passado, falou ao povo por meio dos profetas. Hoje, a Bíblia diz que Deus nos fala por meio do Filho. Nesses últimos dias, nesses últimos tempos, os últimos tempos referidos aqui, tem a ver com desde a era de Cristo até aos nossos dias. Agora, não significa dizer que se Deus resolveu falar com Jesus há dois mil anos atrás, hoje Ele não nos fala mais. O Evangelho não valeu apenas para aquele tempo, mas sim, Ele tem valia para os nossos dias. A palavra de Jesus não só tem valor para as pessoas que viveram ou conviveram com o próprio Cristo quando estava aqui na terra, mas tem valor em nossos tempos, estando Ele nos seus. Agora, há necessidade de Deus nos enviar profetas nos nossos dias, sendo que tudo quanto Ele tem a nos falar, nos falou por meio do Seu Filho. Não há necessidade nenhuma. E todos esses que são seguidores de Cacó Filipe, eles, insistidas vezes, tendem a citar o texto que está no livro de Mateus capítulo 23, versículo 34, alegando que Deus, que Jesus, prometeu que poderia enviar profeta. Só que o texto de Mateus capítulo 23, versículo 34, não diz respeito àquilo que algumas pessoas, de uma forma equivocada, têm dito. Vamos ver o que diz em Mateus capítulo 23, versículo 34. Diz assim, em Mateus capítulo 23, versículo 34, vamos ver aqui, capítulo 27, versículo 34, cá está. Eu quero que você entenda o seguinte, a palavra envio aqui está no presente do indicativo e não no futuro, como algo que poderia vir a acontecer depois de muito tempo. Não, mas como algo que justamente se daria naqueles tempos, naquele momento. Agora, nós vemos justamente o cumprimento dessa palavra proferida por Jesus. Jesus disse que poderia enviar, enviaria para quem? Para o povo judeu, não para os gentios. Porque até um certo momento, o evangelho não era anunciado aos gentios, e sim aos judeus. Eu creio que eu e você estamos certos disso. Agora, se o evangelho era anunciado aos judeus, essas palavras do próprio Senhor Jesus foram proferidas aos judeus. Por isso nós vemos que os discípulos de Jesus foram perseguidos, os apóstolos foram mortos, em cumprimento dessa profecia aqui. Não nos nossos dias. Agora, vamos entender uma coisa. Temos exemplo de Estevão. Temos exemplo de Pedro, que foi morto de cabeça para baixo, segundo a história nos conta. Temos o exemplo bíblico de Tiago, que foi morto à espada. Isso foi cumprimento justamente das palavras do próprio Senhor Jesus. Agora, se você afirma que existem profetas nos dias atuais, eu te pergunto, quais deles têm sido perseguidos, têm sido mortos, dentre esses que nós conhecemos? De forma nenhuma. Muitos deles estão assim de braço dado com o mundo. Então, não tem como essas pessoas serem perseguidas, porque eles até nem pregam a Jesus, eles pregam um outro evangelho. Então, não existem profetas nos nossos dias. Agora, dom profético existe e não tem como descartar. Por isso, nós vemos evidências de profetas naquele momento. Não profetas mensageiros, mas profetas que tinham um certo dom profético. Como, por exemplo, de Ágapo e as filhas de Filipe, que eram profetisas, entre outros. Agora, um profeta mensageiro nos nossos dias não existe. Tudo que Deus tem a nos falar, Ele nos fala por meio do Filho, como dizem em Hebreus capítulo 1. Então, que se cale toda a boca, que vivem ensinando heresias para confundir a mente daqueles que são incautos, de todos aqueles que são neófitos, de todos aqueles que são incautos no que diz respeito ao conhecimento das Escrituras Sagradas. Eu vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Tchau.